Vamos lá então. Primeiramente você já plugou o cabo de rede na porta amarela e a outra ponta do cabo no computador. Você vai clicar no direito aqui, clica com o direito do botão do mouse, vem na opção abrir central de compartilhamento. Clico aqui, você vai ver a conexão que não importa está escrito rede 4, 5, 6 para você. Contando que tem aqui conexões, no caso aqui minha é Ethernet 4. Vou clicar aqui e vou em detalhes. Em detalhes eu tenho que prestar atenção nesse Getry aqui, ele que está definindo o IP do meu roteador. Então eu sei que o Getry do meu roteador é 10.001. Beleza. Agora nós vamos lá no navegador, vamos digitar a mesma coisa, 10.001. Dou Enter. Ele já vai dar essa mensagem para você. Como eu quero já configurar direto sem ir no passo a passo, eu tenho a opção de ir no passo a passo, mas eu vou na configurações avançadas. Se você for no passo a passo, ele vai te explicar como é que funciona. Mas como eu estou aqui para isso, para explicar para vocês como é que funciona, então vamos na configurações avançadas. Logo de cara ele vai abrir para você as configurações aqui. De início a gente vai aqui na parte wireless, vamos colocar a nome da rede do cliente, que no exemplo aqui vai ser cliente. Salvar. Beleza. Agora nós vamos em segurança. Em segurança vamos colocar WPA2PSK, que é o último tipo de equiprografia. Logicamente que eu não vou deixar 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos deixar aqui, sei lá, uma coisa mais difícil. Admin. Admin. Esse é um exemplo, né? Posso colocar também números também. O interessante é, ele veio de 1 a 8, ou seja, você precisa de 8 dígitos. Não importa se vai ser letra, é bom colocar uma coisa sempre difícil, né? Vou colocar uma senha aqui. Teste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Tem que ser no mínimo 8 dígitos. Pode ser letra, pode ser número, pode ser date de aniversário. O que você achar melhor, você coloca, contando que seja no mínimo 8 dígitos. Interessante que não passe para o seu vizinho, nem para quem você não conhece. Salvei. Então beleza. Se eu vim aqui em wireless, eu já tenho o nome da rede, que é o SSID, que vai aparecer. E se eu for aqui em segurança, eu já tenho a senha. Perfeito. Está configurado o seu roteador. Agora, se eu for vir aqui em configurações, se eu plugar um modem aqui, ele vai mostrar para mim o IP desse modem, a máscara de rede dele, o getter, o DNS que ele pegou. Beleza? Ele não está aparecendo aqui porque eu não pluguei, mas ele vai aparecer para você. Então é assim que você coloca uma senha nesse modelo de roteador. Você vai em wireless, vai aqui, do jeito que você clicou wireless, ele já vai abrir a opção de SSID para você. Você coloca o nome, o nome que você quiser. Sei lá, quer colocar escritório. Beleza, coloquei escritório. E vamos aqui em segurança. Coloco a minha senha. Sei lá, o que você quiser. Uma senha no mínimo tem que ter 8 dígitos para esse tipo de de criptografia. E dou um salvar. Pronto. Já como eu já recapitulei aqui para você, está configurado o seu roteador com usuário e senha. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho